O Evangelho nas areias, aqui lá e prisca a família. Na pureza, de bondade, abrem suas portas ao errante. És bem-vindo a nossa casa, toma água, eis a bilha, descedenta nela a tua vida. Vem beber do vaso que sacia. Ouço as histórias, tua casa, o teu pai, teu passado é minha agonia. Já enxergo agora, no trabalho, no teatro, vou tecendo o meu falar, e a nossa amizade é o amor. És bem-vindo a nossa casa, toma água, eis a bilha, descedenta nela a tua vida. Vem beber do vaso que sacia. Sou cristão, confesso, digo mais, eu fui tão cego, que tantos remorsos carrego. No afã de ter sucesso, inaugurei perseguições. São incontáveis as ações, foi quando eu mergulhei o olhar em Estevam. Devo ir embora, tua casa é um altar. Sou um estorvo a sua harmonia. És presente em nossa tenda, qualquer um que se arrependa. E conosco, sirva o bom amigo. Sois ovelha que volta ao aprisco. Olá, olá, muito boa noite, boa noite, não, boa tarde, queridos amigos. Sejam bem-vindos à Associação Cultural Espírita Casa com Evangelho. É sempre um gosto estar convosco aqui no nosso auditório. Agradeço a todos a vossa presença, mas também àqueles que estão a ver-nos lá em casa, uma vez que nós temos esta benção de poder transmitir também as nossas emissões. Então, hoje, estamos a realizar o nosso trabalho ao domingo. Houve aqui uma alteração em virtude de algumas responsabilidades culturais aqui do auditório. E, portanto, nós temos que nos ajustar. Portanto, mas o que importa verdadeiramente é seguirmos sempre adiante. Bom, então, hoje vamos falar sobre um tema interessantíssimo, como todos os temas espíritas. E, na verdade, vamos falar sobre um flagelo mundial, pois é. Mas a doutrina dos espíritos tem realmente um... Aliás, várias ideias a este respeito que certamente nos consolarão os nossos corações. Então, sejam todos bem-vindos. Mas antes, vamos iniciar com uma prece, com uma leitura, com uma música, como já é nosso hábito. Então, sejam todos muito bem-vindos. E vou chamar desde já aqui a minha amiga Sónia Mota para fazer, então, a prece de abertura. Até já. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos, então, serenar os nossos espíritos, o nosso coração e agradecer. Agradecer a Deus Pai, ao Mestre Jesus e a todos os amigos da Casa com Evangelho que nos acompanham diariamente. Que esta tarde seja uma tarde de aprendizagem, de tranquilidade, de harmonia. que esta palestra nos venha a elucidar e a ajudar a compreender muitas das dúvidas que nós temos na nossa cabeça e no nosso coração. Que nos auxilie na nossa caminhada. Vamos agradecer com todo o nosso coração ao nosso querido Pai, que é eternamente justo e bom. E pedir que Ele nos elimine as nossas mentes e os nossos corações para que todos estes aprendizados sejam mais um passo para a nossa eterna caminhada. e de coração cheio, com a certeza que seremos todos abençoados do que uma iniciada esta palestra. Que assim seja. Muito obrigado, Sánia. Bom, eu como é que eu me posso jamais esquecer das pessoas que me estão a ver na internet? Mas que cabeça é a minha? Ora bem, então vamos lá cumprimentar as pessoas. Isto é uma falta de respeito, não pode ser. Ora bem, então, Varnecia Pereira diz Muito boa tarde, amado Filipe, e a todos os irmãos em Jesus. Que assim seja. Depois, temos a nossa Marcinha Fessoares, a nossa coordenadora do NEP. Um beijinho, Márcia. Bem-vinda. A nossa amiga Norma Guimarães, que também, geralmente, quando pode, está sempre connosco. Norma, bem-vinda também. A nossa amiga Ana Horada, boa tarde a todos os girassóis, com muito amor e gratidão, que assim seja. Depois, temos a nossa amiga Lourdes Gonçalves, também está sempre presente, muito boa tarde. A nossa amiga Fernanda Oliveira, bem-vinda também, Fernanda. Outra Fernanda, mas desta vez é a Ferreira. Fernandinha, um beijinho, muito obrigado pela presença. Temos aqui a nossa amiga Odete Santos. Olá, queridos girassóis, boa tarde. Obrigado pela vossa presença e tão bela companhia na luz da doutrina espírita. Esta mulher está inspiradíssima, sim, senhora. Muito bem. Temos, então, a nossa amiga Adma Lima, que está sempre aqui presentíssima, aqui nos nossos diretos. Bem-vinda, Adma. Ora, a nossa amiga Carlene Peixoto, também é a presença acessível. Olá, Carlene. Bem-vinda também. Cátia Maria, diretamente de França. Olá, Cátia. Bem-vinda também. A Maria Fernanda Barrocas, também está connosco. Muito boa tarde. E o nosso amigo Sérgio Costa de Oliveira, também está connosco. Sejam todos muito bem-vindos. Já somos uma grande família, não é? Antes de sermos, já o éramos. Ora bem. Então, vou chamar aqui a Nazaré, pode ser? Para fazer uma leitura. Vamos lá. Para parar aqui a música, já está. Olá, boa tarde a todos. Obrigado por me receberem. Vamos ler aqui de Francisco Candeste Xavier, pelo Espírito de Manuel. Ceifa de Luz. Adição 41. Recursos. Tendo cuidado e guardaibos. Desculpa. Tendo cuidado e guardaibos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bons que ele possui. Jesus. Lucas 12.15. Frequentemente, quando nos referimos à prosperidade, recordamos de imediato posses e haveres de expressões materiais, reconstituímos de lembrança a imagem dos nossos amigos que carregam compromissos com a fortuna terrestre, como se eles fossem os únicos responsáveis pelo equilíbrio do mundo. Entretanto, assim agindo, escorregamos inconscientemente para a fuga dos nossos próprios deveres, sem que isso nos isente de obrigações assumidas. Simbolicamente, todos retemos capitais a movimentar, uma vez que em cada instância regeneradora ou evolutiva em que nos encontramos, somos acompanhados por valiosos créditos de tempo, pelos quais a divina previdência nos considera iguais pela necessidade e, simultaneamente, nos diferenciam uns dos outros pela aplicação individual de fazermos deles. Somos todos, deste modo, convocados não apenas a empregar o dinheiro, mas também a saúde, condições, profissão, habilidade e entendimentos, cultura, relações e possibilidades, entre outras, de que sejamos detentores em favor dos outros, porquanto, pelos que sejamos, pelas nossas próprias ações, somos valorizados ou desapreciados, enriquecidos ou podados em nossos recursos pela contabilidade da eterna justiça. Permanecemos assim atentos às menores oportunidades de ajudar que se nos ofereça experiência cotidiana, aproveitando-as quanto possível, porque as nossas reservas de tempo estão sendo realmente depositadas no fundo do serviço ao próximo no Banco da Vida. A carteira do suprimento espontâneo nos enviará, estejamos onde estivermos, os dividendos do auxílio e a felicidade que tenhamos o direito, sem que haja da nossa parte, nem mesmo a preocupação de sacar. Assim seja. Olá, vou dar a todos, em primeiro lugar, agradecer ao nosso Pai, Pai misericordioso, por estes momentos tão bons. E ao nosso querido Filipe, que tenha muitas bênçãos nestes ensinos, para todos os queridos irmãos que assim sejam. Vou ler o livrinho, Minuto de Sabedoria. Mantenha elevado seu otimismo na vida, quem possui o coração cheio de amor, nada teme. Arrosta todos os vendavais da vida, com um sorriso nos lábios, procura amar a todos e a todas, mesmo aqueles que fazem sofrer. E você se estará tornando perfeito, com o Pai Celestial, que dá a todos, sem distinção, bons e maus, e maus, justos e injustos, as mesmas oportunidades de salvação. Não alimente ilimizades, procura fazer as pazes com todos aqueles que estão de mal com você. Aproveite a oportunidade de estar ao lado de seus adversários, para fazê-los bem, em troca do mal que lhe fizeram. Não deixe escapar, bem seja, de anular o mal em torno de você, enquanto estiver na Terra, para que ao seguir dela tenha sua consciência tranquila. Assim seja. Obrigada a todos. Muito bem. Muito obrigado a todos. Vamos então... Esperem-se dar um bocadinho. Estou a estar assim um bocadinho. Vamos lá. Acho que estamos em casa, não é? Hoje então... Muito bem. Então, hoje vamos falar sobre um tema, que é um tema desafiante, sobretudo porque é um tema que nos faz uma revelação. Que revelação é esta? É a revelação de que todos nós, em um grau qualquer, ou em muitos momentos da nossa vida, temos influências do mundo espiritual. A Doutrina dos Espíritos traz-nos muitas revelações. Mas esta, em concreto, é realmente uma revelação que nos pode, até de certa forma, chocar. Porquê? Porque Allan Kardec, quando faz a coleta de todos os ensinos, através dos médiuns, naquela altura, ele percebe várias coisas. Desde logo que as manifestações do mundo espiritual, do mundo, elas eram factuais. Portanto, não havia como negar que havia comunicações no mundo espiritual. Mas depois Kardec também compreende que essas manifestações se baseavam em inteligências. E que inteligências eram essas? As inteligências que eram manifestas eram, segundo os próprios, as almas, os espíritos, as pessoas que já haviam vivido deste lado, mas que agora davam, através deste fenómeno chamado-me de unidade, as comunicações e as manifestações do mundo dos espíritos. Só que ele identificou o seguinte, é que esses espíritos, essas manifestações, eram dadas segundo o grau de adiantamento, de estagnação, de conhecimento, porque as personalidades que acabavam por se manifestar, elas traziam exatamente isso. Quem eram? Uns tinham mais conhecimento, outros tinham menos, outros tinham um conhecimento realmente notável, pela forma como se expressavam, pela forma como o conteúdo das duas mensagens era trazido, mas também identificou inteligências, espíritos, pessoas que realmente se manifestaram de uma forma mais violenta, mais desadequada, digamos assim. Portanto, nós temos que compreender que, da mesma forma como existem organizações, espíritos, grupos de pessoas encarnadas que se juntam para falar de Jesus, também existem neste mundo pessoas cujas atividades se prendem, por exemplo, em crime organizado. Ora, no mundo espiritual, é exatamente a mesma coisa. E, portanto, falar de obsessão, nós estamos a falar de uma influência espiritual, que é transversal a todos nós. Portanto, todos nós vamos, como disse, sofrer estas influências. Agora, aqui a questão tem a ver com a consciência que nós temos, ou não, dessa influênciação sobre nós. Porque esta influência que estamos a falar, de influência espiritual, ela, às vezes, é difícil de ser compreendida. Porque ela baseia-se no ambiente psíquico, ou seja, do foro mental, mas também do foro corporal, mas também do foro espiritual. Então, como é que nós vamos identificar se os sintomas físicos que eu estou a ter é do foro patológico, é do foro espiritual? Como é que eu vou conseguir distinguir se um pensamento é meu ou se me está a ser induzido? Como é que eu vou distinguir se eu estou com uma patologia do ponto de vista mental, ou se estou, por exemplo, com uma mediunidade descontrolada, ou com uma sensibilidade extrasensorial mais apurada? E qual é a linha que divide o foro patológico, ou seja, o foro da doença e o foro da influência espiritual? Ou em que medida é que realmente eu me afinizo também com esse tipo de situação? Então, tudo isto é muito complexo. E é muito complexo porquê? Porque nós hoje nunca tivemos tantas pessoas a sofrer de ansiedade. Nós, hoje, nunca tivemos tantas pessoas a sofrer de depressão. Estava a ver aqui, a fazer aqui uma recolha de algumas patologias, portanto, transtornos mentais, transtornos obsessivos compulsivos, onde as pessoas fazem movimentos repetidos e para controlarem a ansiedade começam a ter tiques, começam a ter formas de controlarem essa ansiedade e começam a abrir, a fechar portas, sempre com movimentos repetidos, ou seja, temos aqui o bruxismo, o ranger dos dentes, temos um conjunto de sintomas que só manifestam nas pessoas, muitas vezes não se identificam essas causas do ponto de vista neurológico, mas a verdade é que elas existem, as pessoas sofrem com isso. Nós temos psicoses como esquizofrenia, pessoas que de um momento para o outro descompensam e ficam a sentir que começam a ser perseguidas, começam a ser maltratadas, começam a ouvir vozes e, portanto, tudo isso cria muito sofrimento nas pessoas. Nós, na doutrina dos espíritos, procuramos sempre a racionalidade e não entrarmos pelo campo do misticismo e, portanto, o que se recomenda a todas essas pessoas é que realmente possam ir ao médico de família ou possam ir ao médico que os acompanha para, fazendo exames e procurando esse acompanhamento, distinguir se à luz da medicina convencional pode haver solução porque, efetivamente, as questões podem ser do foro patológico. No entanto, há sempre uma questão que é do foro espiritual. E, nesse quesito, a doutrina espírita traz, então, a sua interpretação, traz os seus conhecimentos como meio profilático, ou seja, como meio preventivo para a diminuição do sofrimento das pessoas. Porque, realmente, a doutrina dos espíritos tem esse propósito de ser o consolador prometido. Ou seja, que, através das explicações lógicas e racionais que nós possamos dar, possamos entender à luz da razão, mas que, sobretudo, nos transforme em nova conduta, em novas atitudes e, sobretudo, em novos sentimentos interiores. Então, partindo desta introdução, digamos assim, nós vamos ser muito influenciados sobre o mundo espiritual. A obsessão é, realmente, a influência dos espíritos. E colocamos aqui duas noções elementares. Os espíritos são imperfeitos, são instrumentos para pôr à prova a nossa fé e a constância dos homens na prática do bem. Porque é uma pergunta que se estima de fazer. Então, mas porquê é que há influência dos espíritos sobre nós aqui? Bom, primeiro temos que perceber que todos somos espíritos. Nós estamos encarnados a passar um processo de transição. Ou seja, nascemos, daqui a pouco desencarnamos, passamos para a nossa verdadeira pátria, o mundo espiritual. Mas porquê é que nós sofremos essa influência? Em grande medida, para pôr à prova a nossa fé e a nossa constância na prática do bem. Quando não é por questões expiatórias, ou seja, por recebermos os efeitos dos encontros com aqueles que, muitas vezes, vivemos em outra vida e nos portamos mal com eles. E hoje é manifesto, portanto, a procura de justiça por parte, muitas vezes, de quem nos prossegue ou de quem nos influencia, mas isso já vamos falar mais à frente. Mas serve, então, para provar a nossa fé e também para provar a nossa resiliência na prática do bem. Sabendo que atuam sobre nós imensas influências, também sabemos que as atraímos pelas nossas imperfeições. Aqui é, desde logo, um ponto que nós temos que considerar. Porque, para que haja influência do mundo espiritual, que nos perturbe, não é só porque sim, é porque também há um processo de sintonia mental, sintonia psíquica, que afiniza, que afiniza com determinados padrões mentais, com determinadas vibrações mentais. O que significa que os nossos hábitos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, imitem de nós, uma irradiação, uma vibração, que, por consequência, vai afinizar com a mesma vibração, com os mesmos pensamentos, com os mesmos sentimentos. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que reiteradamente se alcooliza, quem serão as suas companhias? Espíritos, cujos padrões mentais se afinizam com o álcool, com a bebida e com os ambientes em torno desse psiquismo. Portanto, é perfeitamente natural que diz-me o que pensas e dir-te aí quem estás, neste caso, não é? Dir-te aí quem és. Então, reparem que, sabendo isto, já estamos a entrar num campo de prevenção relativamente à influência espiritual. Queria trazer aqui uma nota, muitas vezes é importante porque quando se fala de obsessão parece que, às vezes, tratamos os nossos irmãos obsessores, aliás, eu detesto a palavra obsessão, essa é logo a primeira. Mas depois, para já, ela tem assim um caráter um bocadinho pejorativo, não é? E depois parece que os obsessores, como se costuma falar, sobretudo no movimento espírita, parece que é assim alguém distante, ou seja, parece que são os maus, parece que são os ignorantes, parece que, às vezes, até são os diabos, não é? Ou são... Portanto, esses nossos irmãos, não é? São tratados, muitas vezes, pelos próprios espíritas, não é? Assim, de uma forma um pouco jocosa. Assim, de uma forma um pouco distante. Quando o nosso princípio sempre deverá ser fora da caridade, não há salvação. Então, reparem, se a proposta do Mestre é realmente amar a todos, sem distinção, inclusivamente, quem estiver mais doente deve ser quem deve ter mais a nossa atenção, significa isto, portanto, que devemos, especialmente, ter um carinho ainda mais especial por quem perturba, por quem influencia negativamente, ou por quem ainda se compraz em fazer o mal. Portanto, Jesus não veio para os sãos. Jesus veio para os que necessitam de médico. E cada um que violentar de forma verbal, psicológica e espiritual ao outro, efetivamente, denuncia-se que está doente. Então, quando tratamos de obsessores, estamos a falar de nossos irmãos queridos que necessitam do nosso apoio, da nossa consideração e precisam, sobretudo, da nossa compreensão. Porque essa compreensão e, muitas vezes, essas influências decorrem de uma incompreensão deles próprios relativamente às situações que se veem confrontados. Para ser mais claro, muitas vezes, esses nossos irmãos apenas procuram uma coisa. Justiça. Justiça. Porquê? Porque veem agora em nós, não o Filipinho que está aqui a fazer a palestra, mas talvez o general de outros tempos. Talvez o déspota de outros tempos, que hoje está num processo de recuperação, mas que antigamente, quando tinha poder, quando tinha poder decisão, acabava por subjugar outras pessoas às suas vontades. Então, quem é que é a vítima? Porque, muitas vezes, nós colocamos-nos sobre este ponto de vista. Eu sinto-me vítima da minha própria vida. Eu sinto-me vítima dos pensamentos que tenho. Eu sinto-me vítima disso tudo. Então, quem é que é a vítima? Bom, vítima sempre será quem sofre. Mas porquê é que as pessoas sofrem? Porque, em algum ponto da sua vida, se afastaram da lei de Deus. Ou seja, se afastaram do amor, da compreensão, da tolerância, do perdão e todas essas virtudes do Espírito, que ainda são muito difíceis para nós entendermos. Então, posto isto, temos que trabalhar com o tema obsessão, com irmãos queridos, e não com a perspectiva de expulsarmos Espíritos, de pedirmos trabalhos para ver se sofrermos menos influências. Porque, muitas vezes, as pessoas procuram os centros espíritas para tirar carga dos ombros, como se costuma dizer. Só que a proposta da doutrina espírita é fazer trabalhos espirituais para afastar a ninguém. O trabalho da doutrina espírita é educar o nosso pensamento e é educar o nosso sentimento para quê? Para que a nossa vibração suba. Para que os nossos padrões morais subam. E, acontecendo isso, é claro que se eu tiver um amigo que me esteja a perturbar, cuja vibração se desafina com a minha, então, certamente, eu fico menos suscetível à influência do mundo espiritual. inferior. Assim sendo, o que é, então, a obsessão? A obsessão é uma enfermidade de ordem psíquica ou espiritual que consiste no constrangimento das atividades do Espírito pela ação de outro. Portanto, a influência espiritual cria-me constrangimentos. Constrangimentos mentais que vão gerar constrangimentos emocionais e que, por sua vez, vão dar em constrangimentos comportamentais. Então, nós estamos num campo terrível. Porque é um campo que, se não estivermos atentos, começamos a ficar descontrolados. daí que Jesus tenha dito várias vezes vigiai e orai. Porque as tentações não são só as tentações do mundo. É que há um mundo íntimo que, diariamente, vai ter bastantes tentações. E, portanto, aquilo que nós vamos alimentar em nós vai determinar os frutos quer no campo íntimo quer no campo exterior. Então, se eu alimentar uma mágoa, ela pode se transformar em algo grande. Se eu alimentar uma tristeza, ela pode se tornar em algo grande. E é nesse sentimento exacerbado por mim próprio que há a utilização do mundo espiritual para que ainda a tristeza se manifeste de uma forma mais profunda. E é a partir daí é como se nós abríssemos uma porta para que entre o ladrão e nos rouba a nossa casa. Estamos a falar de casa mental. Não estamos a falar de uma casa física. Mas podia ser uma boa analogia. Porque se deixarmos a porta aberta de nossa casa, as pessoas começam a ver o que está lá dentro. E se aquilo que estiver lá dentro for de valor, tiver interesse, então abrimos portas para que nos venham roubar a nossa casa. Podíamos dizer que roubar-nos a esperança é algo muito valioso. Roubar-nos a alegria é algo muito valioso. Roubar-nos a capacidade de nos amarmos é algo muito valioso. Então é disto que se trata. Estamos a tratar-nos de assaltos à nossa própria consciência. A influência maléfica de um espírito obsessor pode afetar a vida mental de uma pessoa alterando as suas emoções e raciocínios chegando mesmo a atingir o corpo físico. Porquê? Eu fiz aqui uma palestra há um mês talvez que falava sobre a fisiologia da mediunidade e nós falámos sobre uma glândula que era a glândula pineal que era o órgão físico receptor destas vibrações e ela estava colocada no meio do cérebro e no meio do cérebro nomeadamente ali numa região chamada encéfalo de encéfalo perdão nós tínhamos ali uma região de controle das emoções. Então isto significa que eu tendo alguém perto de mim que me esteja a influenciar o pensamento isto pode ter uma resposta direta na forma como eu me sinto por dentro na forma como eu penso e a ansiedade por exemplo é sempre nós termos o pensamento inquieto sempre preocupados por exemplo com aquilo que vai acontecer e muitas vezes não acontece nada daquilo que a gente pensa ou daquilo que a gente acha que vai acontecer então há um desgaste psicológico é como se fosse uma monoideia uma obsessão com determinado tipo de de ideia de pensamento e quantas pessoas não sofrem estes efeitos quantas pessoas não conseguem dormir porque estão sempre com o pensamento altamente ativo e quantas vezes nós não temos a influência espiritual exatamente para que essa repetição cause desgaste cause desequilíbrio porque qual é o objetivo da influência espiritual negativa ou da obsessão tem a ver que esses nossos irmãos dizem os espíritos não conseguem ver as pessoas felizes porque porque estando eles infelizes ficam que desorientados por verem alguém feliz só que depois não é só isso é que muitas vezes eles vão nos conhecer e sabem que a nossa felicidade até momentânea traz com ele uma própria história pretérita e portanto ver alguém feliz que nos magoou profundamente acaba por ser ainda mais difícil de digerir sobretudo quando estamos do outro lado mas aqui é a mesma coisa porque quando nós falamos ou tratamos com pessoas invejosas que não suportam os nossos sucessos ou que não suportam que nós próprios tenhamos algumas bênçãos na vida o que é que acontece ficam inquietos não suportam ver o sorriso nosso ou de alguém que nós gostamos assim é no mundo espiritual bom mas então a obsessão ela a influência espiritual é qualificada como obsessão quando se observa a perturbação constante porquê? pensamentos maus todos nós temos episódios esporádicos todos nós temos agora o que vai determinar se eu vou estar com o processo obsessivo vai ser a sua constância portanto desde aqui nós podemos inferir pela forma como nós somos assolados na nossa mente se isto está de uma forma constante temos que ponderar que possamos estar sob a influência de uma perturbação espiritual porque quando as monoideias vêm quando eu estou sempre com uma linguagem interna contra mim próprio quando eu estou sempre desesperado quando eu estou sempre desorientado e nervado significa que eu não estou bem e então eu tenho que aferir se isso diz respeito a mim mesmo à minha própria personalidade ou se eu eventualmente posso estar sob o efeito ou sob a influência do mundo espiritual o que é então a obsessão somente os espíritos maus e imperfeitos provocam obsessões na questão 100 do livro dos espíritos Allan Kardec com fins didáticos coloca-nos lá três categorias de espíritos espíritos imperfeitos espíritos bons espíritos puros espíritos imperfeitos o que são? são irmãos que ainda caminham com a ignorância porque a perspectiva espírita é que não há ninguém mau todos nós caminhamos para o bem todos nós estamos numa grande jornada onde evoluiremos para sermos perfeitos contudo essa perfeição sempre será relativa porque Deus é a grande perfeição é o ser perfeito então esses irmãos imperfeitos somos todos nós não é eles e nós os iluminados não é? fazemos todos parte deste grupo são pessoas que ainda se comprasem a fazer o mal vivem com estes sentimentos frágeis de inveja de ciúmes acerbado de violência a forma como se manifestam é realmente com esse padrão no entanto temos depois os espíritos bons que são pessoas espíritos inteligências que já têm mais maturidade já têm mais conhecimento já têm mais sentimento e devido à sua evolução espiritual já participam de uma forma mais ativa no consolo no trabalho ou seja são consciências que realmente atingiram essas conquistas espirituais e depois então temos os espíritos puros no qual Jesus Cristo é para nós então governador espiritual do planeta ministro de Deus etc então se nós estamos no mundo de provas e expiações quem é que vocês acham que vai ser a comunidade que nos envolve em grande maioria espíritos imperfeitos então os benfeitores também estão contudo os imperfeitos não conseguem perceber muitas vezes a presença dos benfeitores contudo os benfeitores percebem perfeitamente a presença daqueles que perturbam quanto mais os Cristos o mestre que tem uma organização completamente diferente então vejamos sim interferindo na vontade do indivíduo fazendo com que ele tenha ações contrárias ao seu desejo natural ações contrárias ao seu desejo natural vou dar um exemplo concreto um casal em casa chateia-se porque era para ter lavado o prato da louça e não lavou porque é que não lavaste o prato da louça não me apeteceu uma resposta seca porque já está com influência e a pessoa recebe aquela resposta seca aí estás assim então isto aquilo e aquilo e já se começa a dizer coisas que nós não queríamos mas uma vez dita uma palavra ficamos escravo da mesma então é neste sentido que nós devemos controlar aquilo que dizemos que fazemos e que pensamos porque muitas vezes nós já estamos desconfortáveis com a condição não gostávamos de laver o prato e quando nos dizem isso já estamos contra a vontade é aí que abrimos as portas para que o mundo espiritual inferior nos influencie nós temos todo o nosso feitiozinho é que isso é certinho no entanto é quando esse nosso feitiozinho é manifesto nas nossas ações e a espiritualidade se utiliza para nos influenciar para que fique mais evidente o nosso orgulho o nosso egoísmo a nossa falta de respeito a nossa o nosso desprezo pelas situações e pelas pessoas isto acontece comigo e acontece com todos nós e depois dessas discussões que começam pequeninas vão-se juntando mágoas vão-se juntando remorsos e depois tudo isso ao longo do tempo não é faz com que quando acontecer questão semelhante as memórias vêm da outra vez que eu te disse para lavar o prato e tu não lavaste e ainda me respondeste mal isto é a nossa vida quanto pior estamos a falar de uma questão simples mas estamos a falar que em perturbações mais profundas eu posso ter ideias e dizer agarra-me uma faca e dá-me a facada a alguém e depois como é que se faz a gestão desta pressão psicológica como é que se faz uma gestão desta coação mental porque isto não é utopia isto é algo que acontece em milhares de pessoas em Portugal e em milhões de pessoas no mundo em milhões de pessoas no mundo portanto em casos mais graves nós podemos ter questões de homicídios nós podemos ter questões de suicídios entre outras desgraças que espiritualidade inferior se utiliza para atingir os seus próprios objetivos então é necessário uma educação do pensamento no livro dos médiuns nós vamos encontrar o seguinte a obsessão isto é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas nunca é praticada se não pelos espíritos inferiores procuram dominar muito bem a seguir diz o seguinte a palavra obsessão é de certo modo um termo genérico pelo qual se designa esta espécie de fenómeno cujas principais variedades são a obsessão simples a fascinação e a subjugação então nós vamos a ter aqui segundo o livro dos médiuns uma vez mais para fins didáticos Kardec coloca três categorias obsessão simples fascinação e subjugação o que é então a obsessão simples acontece episodicamente portanto um mau pensamento que de repente vem todos nós temos podemos dizer então que é uma obsessão simples sentimos ou não influência que nos cria dificuldades aborrecimentos e desconforto é simplesmente desagradável eu estou a conduzir muito bem na autostrada entretanto começa a ver um caminhão que se aproxima vou a conduzir ali a ouvir uma música de repente vem-me um pensamento e se eu agora e se eu agora virasse o volante e me pusesse para debaixo do carro o pensamento vem e não é deixa cá experimentar ou não não isto não faz sentido nenhum mas o que é certo é que o pensamento vem foi episodicamente eu tive uma questão de obsessão simples eu estou em casa não é vem-me um pensamento que eu me recordo de algo que a minha mulher ou que o meu marido fez e estou ali realmente ele fez-me aquilo e estou ali a matutar e é esse matutar do pensamento que muitas vezes há explorado eu vou me matar mata-te não prestas mata-te já esse tipo de situações já estamos a falar de obsessão simples desde que fosse ou seja uma questão esporádica foi alguém que se aproximou e que me influenciou dessa forma contudo se esse tipo de pensamentos permanecerem ao longo de dias de semanas às vezes anos e há pessoas que vivem toda a vida com estes problemas serem sempre constrangidos coagidos no seu pensamento então temos que perceber porque tem que estar bem claro aquilo que queremos para a nossa vida um dos grandes problemas que conduz as pessoas a obsessão é ainda se alimentarem de pensamentos negativos de pensamentos que conduzem a um estado de sofrimento mental e portanto nós temos que ter muito claro aquilo que queremos para a nossa vida e aquilo que não queremos para a nossa vida daí a importância de termos Jesus Cristo nosso Senhor como modelo e guia porque tudo aquilo que nos afasta do bem da serenidade desculpem não é de Deus então utilizemos uma ferramenta que Jesus nos educa dizendo-nos pelo fruto se vai ver a árvore se o fruto que me chega são pensamentos perturbadores significa que a árvore que está perto de mim está podre se o pensamento que me vem me destrói ou destrói alguém significa que eu tenho alguém que está doente ao pé de mim e que precisa de tratamento que eu lhe posso dar como orando pedindo ajuda para mim e para quem está perto de mim então entramos já aqui de como fazer irmão já percebi que estás aqui ao pé de mim porque por aquilo que eu estou a perceber e aquilo que me estás a transmitir está a levar -me ou a mim ou a alguém para os buracos da vida então isso não faz sentido precisas conhecer o mestre como eu estou a aprender a conhecer sabes como é que ele nos ensinou pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome vamos orar os dois olha vou-te apresentar um livro que eu conheci que é um espetáculo chamado evangelho segundo o espiritismo vou-te já ler uma passagem para que eu também preciso ou então como eu faço todas as semanas o evangelho no lar vou-te convidar para que estejas presente tu e os teus que te acompanham para que juntos possamos usufruir das bênçãos das mensagens e das vibrações do mestre mas eu agora tenho que fazer evangelho no lar todas as semanas seria o ideal porque nós estamos cá para coagir as pessoas a nada porque a pessoa tem que fazer de livre vontade agora se continuarmos com os mesmos atos vamos ter exatamente os mesmos efeitos então há pessoas que podem ter uma vida um bocadinho mais aberta sem se preocuparem com espiritualidade vara larga como se chama dizer só que essa vara larga vai ter um fim e esse fim que é necessário ter ou pôr às coisas que nós muitas vezes fazemos que acabam por ser uma ilusão depois quando caímos é que vimos muito tristes é que vimos muito desolados à procura de consolo espiritual e era necessário ter sido assim não mas foram as nossas escolhas e da mesma forma como nós somos homenzinhos e mulherzinhas para fazer as nossas escolhas para fazermos aquilo que quisermos também o devemos ser com todo o respeito para assumirmos de uma vez por todas aquilo que a vida nos traz porque a vida só nos traz aquilo que nós plantamos nela e esse é um dos grandes ensinos que a doutrina espírita nos dá é que não há vítimas há consequências para todos os nossos atos mas não nos preocupemos com isso porque a qualquer altura podemos fazer diferente e esse é o convite para que desde hoje desde agora com um novo conhecimento com uma nova perspectiva de vida nós possamos viver mais serenamente então esta pergunta é das perguntas mais fantásticas do livro dos espíritos porque olhem o que é que ela diz influem os espíritos em nossos pensamentos e atos ou seja influenciam os espíritos nos nossos pensamentos e atos olhem bem o que os espíritos responderam mais do que imaginais pois com bastante frequência algumas traduções dizem porque de ordinário são eles que vos dirigem como assim? os espíritos estão a dizer-nos que muitas vezes são eles que nos dirigem mas eu pensava que eu é que governava a minha vida pois também nós também eu quantas atitudes lamentáveis não têm a direção para nos fazer sofrer ou para fazer sofrer alguém quantas vezes nas nossas vidas nós dissemos coisas lamentáveis nós fizemos coisas que hoje nós nos envergonhamos e quantas vezes nessas alturas nós estávamos sobre a direção e sobre a influência de irmãos que nos influenciaram ou de irmãos que influenciavam outras pessoas mas que se utilizaram de nós para ferir alguém porque também tem essa não são só os nossos são de quem está também conosco muitas vezes abrindo portas nos influenciam de uma forma mútua então temos que ter cuidado e temos que ter bem patronizado na nossa mente aquilo que queremos alimentar muito bem continuando de par com os pensamentos que nos são próprios outros haverá que nos sejam sugeridos pergunta do livro dos espíritos e eles respondem a vossa alma e aqui o termo alma é o espírito encarnado é um espírito que pensa não ignorais que muitos pensamentos vos acodem de um tempo sobre o mesmo assunto e não errar o contrário uns aos outros pois bem no conjunto deles estão sempre a mistura dos vossos com os nossos daí a incerteza em que vos vedes é que tendes em as duas ideias a se combaterem e este é um tema muito difícil o que é que é o meu pensamento e o que é que é o pensamento do espírito que me está a influenciar bom é a pergunta seguinte que Kardec coloca e ele diz assim então como é que são os nossos pensamentos e quais são os pensamentos do espírito ele diz quando um pensamento vos é sugerido tendes a impressão de que alguém vos fala geralmente os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar então aquilo que nós pensamos em primeiro lugar segundo a resposta dos espíritos são os nossos o que vem seguidamente são ou podem ser de influência espiritual então já temos aqui várias métricas primeira se estamos durante muito tempo a sofrer o efeito e se os pensamentos quando nos chegam os primeiros podem ser da nossa personalidade porque eu tenho o livre-arbítrio para pensar aquilo que quiser naturalmente mas depois de alimentar esse pensamento aí é que nós já temos a capacidade de alimentar ou não quando eu falo alimentar é estar recorrentemente a pensar o mesmo esse tipo de sentimento então é aí nós temos o nosso livre-arbítrio de dizer não quero não posso porque já compreendi e sei qual é que é o efeito disso porque ninguém que queira mal a alguém ou que tenha um pensamento que não seja um pensamento de amor vai estar bem com a sua consciência é impossível e portanto desses sentimentos decorrem remorsos sentimentos de culpa uma um afastamento do amor próprio e qual é o objetivo exatamente esse colocar-nos em dificuldades sentimentais emocionais e físicas se possível bom então ficamos com esta o segundo grau é o grau da fascinação então já estamos a falar de um tipo de influência mais severa e esta é realmente uma uma intensidade que é das mais perigosas e das mais perigosas porquê? porque a pessoa acha que está certa ou não consegue compreender aquilo que está a acontecer e portanto a fascinação diz então que é muito mais perigosa porque tem consequências muito sérias o obsessor cria a ilusão produzida sobre um pensamento da vítima eu sou uma pessoa muito vaidosa adoro fazer palestras e então como sou vaidoso e gosto de fazer palestras do ponto de vista sentimental e mental eu tenho essa fragilidade porque eu estou aqui simplesmente para me enaltecer perante os outros então começam-me a dizer Felipe o Divaldo foi bom é bom mas tu és o melhor falas de uma forma diferente és diferente de todas as outras pessoas e eu acho-me diferente sou o supra-sumo das palestras espíritas ainda está para nascer quem vai ser melhor do que eu só que depois em vez de um palestrante torno-me um pavão e o problema da fascinação é que eu depois fazem-me crer que eu vindo vestido de pavão fico ainda melhor ou seja eu estou a fazer figuras ridículas mas acho estou a fazer tudo bem vou deves um exemplo se isso acontecer vocês orem por mim por favor mas isto é para nós vermos até onde isso pode ir porque se o meu orgulho for muito grande ninguém me vai poder dizer nada quem és tu para me ensinar qualquer coisa então a minha resposta é desprezar as pessoas porque se o outro não tem-me nada para me ensinar se eu não tenho nada para aprender com o outro aquilo que eu sei e aquilo que eu entendo é que é o correto e eu tenho a verdade absoluta e os outros são todos uns ignorantes e eu é que sei das coisas só que nesse desenrolar da vida quem é que gosta de estar com alguém assim certamente que as pessoas vão se afastando dessa pessoa e esse é o objetivo porque quando essa pessoa estiver sozinha e for abandonada por todos é lá que se vão rir à gargalhada olha o palestrante agora está sozinho então olha então o que é que vais aprender agora sabias tanto o que é que tens para aprender agora então vejam que isto é preciso ter muito cuidado com tudo isto porque não podemos descurar da inteligência do espírito que perturba inteligência não é sinónimo de moral conhecimento não é sinónimo de moral por isso é que nos é tão difícil a construção do mundo íntimo porque saber sobre a doutrina ler o livro dos espíritos ler a codificação isso é o mais fácil interpretar textos isso é básico desculpem agora perdoar uma ofensa engolir aqueles sapos boi que são os maiores perdoar perdoar silenciar não alimentar maldicência não alimentar tristeza isso sim é difícil então a fascinação é um perigo é um perigo porque nós começamos a fazer figuras tristes e não nos apercebemos e é muito triste ver alguém a agir desta forma e ainda por cima a colocar a culpa nos outros porque geralmente é isso que acontece a pessoa que está sobre o efeito do fascínio ela acha que está correta e acha que o mundo estão todos contra ela é como se fosse um carro andar na autostrada em sentido contrário vem tudo para trás para a nossa frente e nós é que estamos bem chegam sem carros passam por nós sem carros e nós vamos ali esta malta está tudo enganou-se tudo portanto é grave então a pessoa é paralisada na sua capacidade de julgar porque muitas vezes há uma cedência no campo mental a pessoa alimenta-se das emoções que a vaidade traz das emoções que o sentimento de poder traz e isso é o que faz com que haja esta paralisia mental é como se fosse a pessoa estivesse assim numa névoa num turpor que muitas vezes é causa quase como se um desdobramento do espírito que não tem a capacidade de monitorizar o seu próprio corpo porquê? porque há uma influência muitas vezes até hipnótica sobre ela então a pessoa perde o discernimento e a capacidade de autocensura perde o discernimento e a capacidade de autocensura o obsessor tema acima de tudo as pessoas que veem muito claro era para ir hoje lá ouvir a palestra mas tenho que comprar isto tenho que comprar aquilo e já não venho porque vindo à palestra eu saio daqui com outra forma de pensar com pensamentos renovados que me alteram a minha vibração e a minha psicosfera e portanto vindo aqui refletindo sobre estes conceitos eu fico menos suscetível sobre a influência espiritual e portanto desde logo vou influenciar para não vir vou influenciar para que não se estude vou influenciar para que não se trabalhe vou influenciar para que deixe para amanhã aquilo que posso fazer hoje e nesse proletar das nossas situações vai criar vai gerando sofrimento futuro então amigos a sua tática é isolar a vítima da influência dessas pessoas porque quem por amor muitas vezes nos quer abrir os olhos e nos quer tu não estás bem a pessoa foge dela porque quem está a influenciar sabe que o pensamento da outra pessoa que a vai ajudar que a vai ajudar ou que a vai pelo menos colocar sobre outro tipo de pensamento vai influenciá-la de uma forma que não atinge os objetivos e portanto convém fugir de quem nos traz o que? uma prevenção e uma saúde psíquica e espiritual e portanto muito importante a pessoa perturbada pela fascinação distancia-se de quem pode abrir os olhos pronto e aqui abrir os olhos é no sentido de esclarecimento não é não há cegos nem espertos abrir os olhos no bom sentido portanto fazer-lhe cair na realidade procurar dar-lhe apoio nesse sentido para sair dos sofrimentos muito bem vamos seguir mais um pouco temos então o estágio mais profundo não é que é a questão da subjugação e a subjugação portanto os filmes de Hollywood têm explorado isto de uma forma brilhante porque há ali o exorcismo tem um filme que é o exorcista há ali um espírito entrar no corpo da pessoa e aquilo é o diabo a quatro mas as coisas não são assim as coisas não são assim portanto ninguém entra no corpo de ninguém para que ocorre o processo de subjugação tem que haver uma dependência mental ou seja há uma afinidade de tal ordem que a pessoa tem um domínio sobre a outra muitas vezes com processos de culpa altamente instalados sobretudo de outras vidas em que há um domínio um predomínio sobre de um espírito relativamente ao outro às vezes é engraçado vermos as relações dos pais com os filhos e às vezes o pirralhito pequenino é quem manda lá em casa porquê? porque o temperamento do pirralhito do menino ou da menina traz consigo os hábitos do pretérito ele está na condição de filho mas a mente a psicosfera do menino ou da menina ainda traz os restícios ainda traz os restícios de reencarnações pretéritas e o paizinho ou a mãezinha olha para ele olha para aqueles olhinhos e não entende perdoa sempre e não faz a educação que deve fazer só que o pirralhito não é? depois quando crescer é o pirralhito que depois se calhar vai bater no pai ou vai bater na mãe porque não foi educado a tempo certo estávamos a falar de subjugação a subjugação é perigosa no sentido de que é necessário dizer não é necessário dizer não isso não quero isso não faço isso não está naquilo que eu quero para a minha vida porque muitas vezes o que está por detrás do processo de subjugação é de certa forma um reconforto do próprio relativamente à situação há um senhor ali em Zambuja não sei que religião ele é o que é que o senhor faz? nem sei o nome dele veste-se de profeta e vem profetizar para a câmara da Zambuja pronto será necessário nos tempos que correm voltarmos ao tempo dos profetas antes de Cristo? no meu ponto de vista é não porque nesse anúncio de profecia chateia-se muita gente falta-se à caridade a muita gente incomoda-se muita gente e sobretudo passa-se por um processo muitas vezes de ridicularização do próprio então cada um no seu quadrado cada coisa no seu quadrado há momentos e há espaço para tudo agora se nós seguirmos aos sete ventos falarmos da palavra de Deus tudo bem mas desde que a gente tenha o mínimo de respeito pelas pessoas não é? porque à medida em que alteramos a liberdade das pessoas já estamos a faltar àquilo que é o essencial que é o respeito mútuo que deve haver entre as pessoas então temos que ter cuidado com isto porque daqui a pouco podemos pensar que também somos profetas e andamos aí aos sete cantos a ridicularizar a nossa própria vida e não pode ser temos que ter equilíbrio nas coisas temos que ter um mínimo de bom senso para que a cada coisa na circunstância é adequada e a fascinação a subjugação é realmente tem este efeito quando em momentos mais graves pode ocorrer isto eu tenho um pensamento de fazer mal alguém porque também já estou inspirado e sobre a influência espiritual eu é que vou sempre decidir porque não há nenhum espírito que tenha a capacidade de me coagir de tal forma que faça o ato por mim atenção a isso sempre será o próprio agora eu posso receber a influência para o fazer e aí sim mas porque é que eu faço porque no meu sentimento porque na minha forma de ver a vida porque do alimento que eu dou à emoção se traduz num ato concreto mas nesse sentido sempre fui eu que tomei a decisão portanto daí a necessidade nós conhecermos quem é Jesus daí a necessidade de nós conhecermos os seus ensinos daí a necessidade de nós termos como modelo e guia para a nossa vida um padrão moral porque quem ofende a quem quer que seja sob qualquer ponto de vista que seja ou está enfermo ou então está com processo obsessivo portanto amigos isto é realmente difícil então subjugação pode ser moral ou física a subjugação moral é subjugada a induzir a tomar decisões absurdas e comprometedoras que por uma espécie de ilusão acreditam ser sensatas a subjugação física ou espirituais sobre os órgãos físicos e provoca movimentos involuntários seja o campo mental no córtex motor há essa indução e pode haver efeitos reflexos a subjugação tem sido tratada pelas religiões como a questão da possessão alguém estar possuído por um espírito não não há possessão ninguém entra dentro de ninguém como estava a dizer há pouco há essa influência espiritual vibratória que é identificada ao nível das vibrações e que tem uma repercussão física ou mental e a partir daí estabelece-se então este processo de sintonia então nós temos aqui esta imagem é assim um bocado assim um bocado infernal um bocado por aí mas nós temos isto é para ilustrar o tipo de vibração espiritual ok? quando há este tipo de situações assim a pessoa começa a se sentir mal começa a ter enjoas começa a ficar fadigada começa a ficar sem vitalidade e muitas vezes por trás realmente destas questões está sintomas físicos estão depressões estão sintomas de ansiedade estão estes transtornos mentais sobretudo até quando as pessoas têm uma mediunidade mediunidade o que é? é faculdade de perceber o mundo espiritual que uns têm num grau mais desenvolvido outros menos às vezes só sentem qualquer coisita outros têm uma mediunidade extensiva mas sobretudo para quem tem essa faculdade mediúnica sofre um pouco mais com estas situações e agora eu pergunto-vos quantos hospitais psiquiátricos estão cheios de irmãos nossos que têm uma mediunidade? quantas famílias se zangam procuram destruir-se uns aos outros por falta desta luz deste entendimento em casa? quantos casamentos são destruídos? quantas ofensas podem ser evitadas se as pessoas conhecerem estes conhecimentos? então nós não somos donos da verdade nós não somos donos da verdade agora a moral que o Cristo trouxe a forma como ele agiu sempre será comum e transversal a todos nós então sigamos o seu exemplo vigiai e orai e a partir de hoje quando tivermos no nosso campo mental alguma dificuldade nós possamos logo orar pedir a Deus ao Mestre aos benfeitores amigos ao nosso Anjo da Guarda que todos temos essa entidade que zela por nós pelo nosso processo reencarnatório se formos pessoas que têm outros credos tudo bem o santinho devoção não importa é um espírito iluminado ou que se iluminou mas por favor para a vossa saúde física para a vossa saúde espiritual não alimentem o mundo psíquico que nos conduz simplesmente ao sofrimento então possamos fazer uma prece possamos fazer uma leitura edificante possamos ouvir uma música boa daquelas que nos toquem o coração seja ela clássica ou romântica ou um rock aquilo que quiserem mas aquilo que mexa com o nosso campo íntimo para sairmos muitas vezes dos estados psíquicos onde nos encontramos estivermos mais tristes e a gente saia de casa que procure fazer coisas que nos conduzam a ficarmos mais alegres porque há tanta coisa para viver e nós às vezes passamos tanto tempo acrisulados a formas de pensar negativas a formas de estar negativas e não descortinamos as belezas que a vida tanto nos traz e as coisas que nós temos tanto para fazer tantas coisas boas e porquê que é isso? Porque infelizmente temos sido educados a viver a viver com dor a viver com sofrimento e não pode ser Jesus trouxe-nos uma mensagem de esperança que todos os aflitos seriam consolados então o que nos falta verdadeiramente é termos uma relação íntima com ele entendê-lo como o nosso melhor amigo saber que em todas as circunstâncias ele sempre estará conosco e se não estiver presente fisicamente certamente que enviará um dos seus espíritos santos para estando conosco nos inspirar às boas obras então leituras boa música bons estudos bons hábitos evangelho no lar preces estar estar com amigos e sobretudo a prática da caridade porque quem ocupa o tempo a ajudar os outros garantidamente 100% afirmo que não tem tempo para ficarem feliz então se alguém aqui ou em casa se sentir infeliz pratique a caridade porque a caridade é nela que encontraremos a nossa salvação que assim seja queridos amigos vou despedir-me de vós com uma música para a gente ouvir este senhor das estrelas e para que possamos ir digerindo esta informação mas agora de uma forma mais suave e mais tranquila que assim seja fiquem com Deus quem está na internet em casa Música Coração de luz, estrela ao peito Corpo transfigurado em constelação Pés singelos, joelhos ao chão No lava-pés aos pescadores de ilusão O que divisam esses olhos límpidos Que revelam céus na terra e anjos nas feras O que plasmaram essas mãos perfeitas Que elevam os caídos e curam feridas Fronte de anjo, aldeia virtude Captando as divinas revelações O voz sublime harmonia Ensinando inovidável as multidões De Ti emanam místicas virtudes Quando Tua boca se abre, Senhor das estrelas De Ti emanam místicas virtudes Quando Tua boca se abre, Senhor das estrelas O que fizemos? O que fizemos? O que fizemos? A rivalidade está ouvido E quisemos calar a voz Deste o Senhor das estrelas Ou Força do perdão Lição derradeira Coroando o evangelho De morte em luz Questão de tempo, o tempo da paz Que vibrou nas oliveiras e fulgurou na cruz